Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kasper e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma dica muito interessante para vocês fazerem animação de desenrolar objetos 3D. No exemplo que nós temos aqui já pronto, eu fiz uma língua de sogra, que é um brinquedinho que era muito utilizado nas festas antigamente. Hoje é pouco conhecido, mas se você tem uma idade maior que 20, 30 anos, com certeza você já viu esse brinquedinho. Então vamos fazer aqui uma animação bem rapidinha para vocês verem. Eu fiz um bonequinho aqui também que ficou parecendo um bebezão, mas é só para exemplificar para vocês também. Inclusive, vamos deixar isso aqui um pouquinho melhor. Vou fazer aqui um conezinho, pode ser um cone comum e vamos posicionar esse cone aqui na cabeça do nosso personagem. Agora sim, ele está com características de festa. Gente, vale lembrar para vocês que esse tipo de animação pode ser utilizado, por exemplo, para desenrolar tecidos, no caso de um tapete e assim por diante. Então vocês usando aquela atividade, vocês vão conseguir aplicar isso a muitas outras coisas. E tem mais uma dica também que eu vou passar durante a videoaula para você deixar o efeito dessa língua de sogra ou até mesmo de um tecido mais interessante. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar o nosso objeto. Pode ser um tapete, pode ser uma língua de sogra, pode ser qualquer outro objeto. No caso, vamos fazer a língua de sogra, vamos fazer aqui um box na vista perspectiva. Esse box vai ter uma altura bem baixa, veja que parece uma régua. Vou apertar o botão F4 para visualizar o wireframe desse box. Deixamos um pouquinho menor em relação à altura. Vamos dividir esse box aqui na vertical. Vou deixar aqui mais ou menos essa quantidade de divisões, porque eu preciso dobrar esse objeto. Então nós sabemos que é necessário ter bastante divisões. E agora eu vou utilizar o modificador Band. Vamos aqui no painel Modify, Modify List e vamos aplicar o modificador Band. O modificador Band é um modificador que torce os objetos. Então eu tenho aqui a torção definida no ângulo, tenho a direção e tenho também o axis, que seria a forma na direção XYZ. Então vamos colocar aqui na direção Y e veja que ele vai torcer nessa direção. E vamos colocar aqui na direção X agora. E veja que ele vai torcer nessa direção. No meu caso, eu quero utilizar a direção Y e eu vou colocar aqui a direção do ângulo em 90 graus. Colocando em 90 graus, ele vai torcer aqui para cima. Se eu colocar aqui o ângulo negativo, ele vai torcer para baixo. Então essa daqui é a primeira lógica que nós temos na montagem da nossa torção. Bom, depois de feito isso, eu preciso fazer com que essa ponta da torção não se encontre. Então basicamente eu teria que fazer com que essa ponta da direita passasse por cima e essa ponta da esquerda passasse por baixo. Para a gente fazer isso com certa facilidade, eu vou tirar aqui o nosso ângulo, vou deixar reto. Vou pegar o gizmo do nosso band e vamos rotacionar o gizmo. Então veja que eu estou simplesmente rotacionando. É importante que você rotacione um grau aqui mais exato. Então no caso aqui eu vou colocar 2 graus. Vamos colocar em X 2 graus. No meu caso eu vou colocar como menos 2. Então eu tenho que adicionar agora menos 4. Coloquei aqui como menos 2 para definir essa direção aqui para cima. E agora vamos torcer mais uma vez o nosso band angle. Então vamos fazer aqui mais um ângulo. E vejam que agora as pontas não vão se encontrar mais. A partir desse momento eu posso torcer o meu objeto algumas vezes até gerar esse mesmo efeito da língua de sogra. Então aqui eu tenho uma torção bem maior e eu tenho essa característica. O próximo passo agora é imaginar o seguinte. Vejam que nesse efeito da língua de sogra nós temos um desenrolar. Certo? Então ela vai desenrolando aqui até chegar na ponta. No caso o que eu fiz aqui para poder desenrolar essa língua de sogra foi simplesmente modificar o nosso limit effect. Definir um limite aqui para o nosso efeito. Então vamos vir aqui no nosso limit effect, vamos habilitar esse limite e vamos colocar um valor aleatório no upper limit. Então vou colocar aqui um valor aleatório e vejam que ele vai torcer nessa direção. Temos esse efeito de torção. Agora eu pego o meu gizmo e vou movimentar a direção Y. Então conforme eu vou movimentando vejam que o nosso objeto vai enrolando aqui como se fosse um exemplo de um tapete. Observem também que o limite dele já acabou aqui. Então tenho que aumentar esse upper limit. Vamos aumentar aqui o valor e agora torcemos mais um pouco. Veja que ele vai concentrar mais uma vez. Concentrou muito aqui ele acaba girando dentro dele mesmo. Então temos que tomar esse certo cuidado. Vou voltar aqui no gizmo e vou colocar agora o valor de 1 dentro desse gizmo aqui no eixo X, na rotação. Vamos colocar aqui somente 1 para voltar ele um pouquinho. E vou tentar concentrar isso aqui mais. Então veja que conforme eu vou concentrando ele vai começar a enrolar dentro dele mesmo. Vamos aumentar aqui o upper limit. Mais uma vez vamos concentrar. Aqui eu vou tirar esse ângulo, vou deixar reto agora. E veja que o nosso gizmo está um pouquinho para fora. Eu tenho que voltar ele mais, deixar ele mais próximo aqui. Então veja que o valor aqui tem que ser positivo. Vamos colocar aqui 1 mais uma vez. Vamos aplicar mais uma vez o nosso ângulo. E observe que ele vai concentrar exatamente nessa área. Vamos deixar aqui bem próximo mesmo. Aqui está bom. Agora vamos voltar mais uma vez no nosso gizmo e vamos animar esse gizmo. Então vamos ativar aqui o nosso Auto Key. Rolamos a nossa timeline até o frame de número 30, por exemplo, em 1 segundo. E agora posicionamos no eixo Y. Vou colocar lá no final do eixo Y. Observe que eu consegui desenrolar todo o meu objeto. Então vamos tirar aqui o nosso Auto Key. Enrolamos o objeto e desenrolamos. Para ver melhor, vou aplicar mais um Edit Poly logo aqui acima. Um modificador Edit Poly. E agora fazemos mais uma vez a animação. Veja que vai mostrar direitinho. Agora resta uma dúvida. Observe que aqui na nossa animação nós temos esse efeito da língua de sogra um pouco mais abaulado. Mas como se ele tivesse ar dentro dele. Além disso, a ponta também tem esse efeito aqui de movimentação. Esse efeito de movimentação é o mesmo modificador que eu acabei de adicionar ao nosso objeto. Porém com o Upper Limit no finalzinho. Então faço o Band aqui com uma animação nessa pontinha. Vamos ver aqui no nosso objeto. Vamos rodar a animação até o final. E a partir do frame de número 30 aqui no nosso caso. Eu vou aplicar mais um Band. Modificador Band logo aqui acima. Apliquei o modificador. Vamos deixar aqui o nosso gizmo lá no final. Vou deixar aqui nessa ponta aqui mais ou menos. Está bom. Acabei arrastando em duas direções. Somente no eixo Y aqui. Vamos rotacionar um pouquinho. Está bom. E aqui nessa ponta eu vou fazer um ângulo dele também. Então vamos rodar aqui o ângulo para 60 graus. Vou marcar o eixo Y. E vou marcar a opção Limit Effects. Aqui também a direção. Vocês vão se recordar que nós tínhamos a direção diferente. 90 graus. Ou assim por diante. Vou colocar aqui 90 graus. O Upper Limits. Vamos definir aqui somente a ponta. E observem que agora eu consigo fazer a animação da pontinha. Como se fosse aquela pontinha lá da língua de sogra. Então da mesma forma eu posso fazer a animação nesse momento. No caso aqui. Eu vou deixar em zero. Vamos ativar aqui o nosso Auto Key. Vou clicar aqui na nossa chave geral. Vamos deixar aqui no frame de número 35. Movimentamos para baixo. No número 40 movimentamos para cima. E depois voltamos no número 45 para zero. Eu vou deixar aqui o ângulo em zero ou reto. Então vejam que agora eu tenho a animação da ponta da língua. Falta mais um detalhe. Vocês perceberam que lá na nossa animação. O nosso objeto tem um efeito de... Como se estivesse inflando. Como se estivesse maior aqui. Para a gente poder fazer esse efeito de inflar. Eu estou utilizando o Volume Select. Eu não vou falar sobre o Volume Select. Porque eu já expliquei ele em aulas anteriores. Então vejam que o Volume Select. Ele vai definir o volume do nosso objeto. O que eu fiz aqui foi só animar ele. O Volume Select para quem não viu. Nós temos uma videoaula que eu até separei aqui no Youtube. Que foi um efeito criando neve. Então nós mostramos como fazer o rastro da neve. Utilizando o Volume Select para poder modificar o nosso objeto. E aqui eu apliquei a mesma técnica. Então não tem nada de diferente aqui. Somente o Volume Select foi animado. Para que ele meio que acompanhe aqui essa evolução. Da nossa língua de sogra. Então vejam que o Volume Select vai acompanhando. E vai aumentando aqui essa espessura do objeto. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Uma dica bem rápida. E acredito eu. Mas que vai ajudar vocês a fazerem outros tipos de animação. A exemplo de um tapete. De uma toalha. De um manto desenrolando. E assim por diante. No mais. Eu vou deixar aquele grande abraço a todos. E bons estudos. E bons estudos. Legenda por Sônia Ruberti